E por falar em crédito mais barato e consumo, começa hoje o pagamento do abono salarial aos trabalhadores nascidos em dezembro. Quem explica pra gente é a repórter Priscila Kersh. O pagamento do abono salarial do PIS começa a ser feito hoje de manhã para os trabalhadores nascidos no mês de dezembro. Os valores a serem pagos variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com a quantidade de dias trabalhados no ano de 2018. O valor do benefício a ser recebido pode ser consultado pelo aplicativo da Caixa Trabalhador, no site da Caixa ou então pelo telefone 0800 726 0207. Quem tem conta individual na Caixa Econômica Federal já está tendo os valores creditados automaticamente nas contas bancárias dos titulares. Quem tem o cartão do cidadão e senha cadastrada pode se dirigir a uma casa lotérica, a um ponto de atendimento da Caixa ou aos terminais de autoatendimento. Quem não tem o cartão do cidadão e nem conta na Caixa pode sacar o valor em qualquer agência da Caixa. Pra isso, basta apresentar o documento de identificação oficial com foto. Caixa Econômica Federal